Um exemplo, um poste, bem na frente de uma casa que merece até ser tombada, se já não foi, e que é um desastre estético. Essas incoerências são difíceis de serem entendidas. Tudo isso pode ser corrigido sem custos para a prefeitura. Afinal, as concessionárias têm que atender de forma adequada, não ao gosto e critério das agências reguladoras de Brasília, por exemplo, onde o povo que mora lá não sente esse problema, nem quer saber. É na hora de mudar isso tudo.